Pessoal, hoje eu vou estar ensinando como a gente pode alternar os lados em que a gente pode deixar a nossa barra de tarefa na área de trabalho. Bem, normalmente a nossa barra de tarefa fica no rodapé da área de trabalho, na parte inferior. Deixa eu ampliar ela aqui para visualizar melhor. Sim, agora ficou um tamanho melhor. E é muito simples, pessoal, para alternar os lados. Talvez você queira deixar do lado direito, do lado esquerdo, na parte superior, e aonde você deixar ela fica. Então basta você posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tem nenhum ícone, ícone só é essa figura dos programas aí, e dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segurar. E com a rodinha do mouse você arrasta, ou se não, com a plataforma do notebook, perfeito? E arrasta. Aí ó, ficou na parte direita. Está vendo onde ela está? Onde você deixar ela fica. A minha é configurada para ocultar e aparecer quando você passar o ponteiro do mouse. Está vendo? O mouse, perfeito? E aí, pessoal, no local que a gente deixar ela fica. Vamos agora colocar na parte superior. Da mesma forma. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e segura, e arrasta. Aí. Quando você deixar ela fica. Oculta, aparece. Para o lado esquerdo agora. Da mesma forma, para o lado esquerdo. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Está vendo? Vamos colocar agora para a parte inferior de novo, da mesma forma. Viu, pessoal? É muito simples e fácil, pessoal. Muito simples mesmo. Essa é uma das formas de fazer. Agora eu vou estar ensinando uma outra forma de fazer também. Basta dar um clique com o botão direito do mouse. Aparece essa nova janela. A gente vem em configurações da barra de tarefa e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa nova janela, a gente vai descer um pouquinho. Até local da barra de tarefas na tela. Perfeito? E para mudar é muito simples, pessoal. Basta vir aqui nesse Vzinho, né? Dá um clique no Vzinho, aí aparecem as opções direita, superior e esquerda. Basta escolher uma das opções. Perfeito? Vamos clicar agora do lado direito. Automaticamente a barra já muda. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. Está vendo? Ela já está aqui do nosso lado direito. Está vendo? Perfeito. É onde a gente deixa ela ficar. Perfeito? Agora vamos mudar novamente. Vamos colocar na parte superior. Automaticamente ela já muda. Vamos ver? Olha ela aqui em cima. Está vendo? Perfeito. Ela passou para a parte superior. É muito simples e fácil. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar? Então agora a gente vai, vem no Vzinho, dá um clique em, parte esquerda e dá um clique. Vamos ver? Aqui, pessoal. Ela já está no nosso lado esquerdo. Perfeito? E onde a gente põe ela, ela fica. Vamos voltar? Bem pessoal, agora a gente vai voltar ela para a parte inferior Vamos lá? Basta vir no verzinho Dar um clique E a gente vem na parte inferior e a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse Aqui, ela agora está na nossa parte inferior da nossa área de trabalho Pessoal, vocês viram como é fácil fazer isso? É muito fácil e simples pessoal, muito mesmo E vocês podem estar alternando os lados e fazer muitas coisas com a barra de tarefa de vocês Em outros vídeos eu vou estar falando, ensinando mais alguma coisa Perfeito? Pessoal, esse negócio que vocês viram eu fazendo com a janela das configurações Igual esse quadradinho que está pequeno aqui, está vendo? Eu mudando o tamanho deles É só para facilitar no ensino de vocês É só aqui na explicação, como eu estou ensinando Então facilita para mim mostrar o local onde a barra de tarefa vai aparecer Para toda hora eu não ficar minimizando aqui a minha janela das configurações E com isso facilita e nós ganha tempo na aprendizagem É muito simples também fazer isso aí Quem sabe em uma outra aula eu possa explicar É muito fácil Alternar os locais e diminuir Você pode fazer isso aí É uma outra ferramenta muito preciosa que a Microsoft criou Para facilitar o nosso trabalho Perfeito pessoal? Pessoal, espero que todos tenham gostado dessa aula Se gostaram, se inscrevam no canal Dá aquele joinha para nós E fiquem com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau